E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez com Pikmin 3, quero mostrar aqui para vocês as diferenças entre a versão do Nintendo Switch que tem uma demo disponível agora, demo esta que eu vou utilizar como base nessa comparação com a versão do Nintendo Wii U lançada em 2013. Não apenas gráficos, vamos focar aqui o que mudou de uma versão para outra, como gameplay, alguns recursos, modo do jogo se apresentar para o jogador, beleza galera? Então simbora para esse comparativo para vocês saberem qual é a diferença entre um jogo e o outro, versão Nintendo Switch e versão Nintendo Wii U, simbora! Logo na tela inicial a gente já consegue ver uma diferença que é bastante significativa, que é a possibilidade de se jogar em co-op na versão do Nintendo Switch, a história do jogo, coisa que não era possível na versão do Nintendo Wii U. Então toda a história de Pikmin 3 Deluxe no Nintendo Switch você pode jogar junto com outra pessoa, isso é muito legal. Temos agora 3 slots de save, onde no Nintendo Wii U só tinha apenas um, e também temos a exibição de configurações específicas para o Nintendo Switch, como por exemplo um guia de controle, onde você pode ver os comandos tanto do controle no formato de cachorrinho ou no Pro Controller, ou até mesmo como se joga com o Joy-Con de ladinho, já que você pode jogar sozinho ou em co-op dessa forma, com dois Joy-Con cada um com um, beleza? Além disso foi implementada uma funcionalidade muito importante, que é a funcionalidade de Gyro, você pode ativar o controle de movimento escolhendo Stick, como se fosse uma mira igual do Splatoon, ou Pointer, como se fosse o Wii Remote do Nintendo Wii e Wii U, isso é muito bom, isso facilita demais o gameplay. Além dos 3 slots de save, como eu falei, tem agora também a escolha de dificuldades no momento que você cria o jogo, normal, difícil e bem difícil. Por lá da CG de história que não vem ao caso a gente passar aqui agora para esse vídeo, vamos direto para o jogo, né, isso aqui é a cutscene in-game, para a gente poder ver algumas diferenças entre a versão do Nintendo Switch e a versão do Wii U. Estamos vendo agora a versão do Nintendo Switch, onde o Capitão Charlie acabou de cair na Terra, basicamente, que é o planeta PNF-404, que eu considero como se fosse Terra, e a sua tripulação foi dividida devido a um acidente, beleza? Essa parte é interessante, galera, por quê? Vocês percebam que ele puxou um aparelho de parecido no GamePad e apareceu essa tela inteira na TV para você visualizar o que está acontecendo, certo? Olha como ela era no Wii U. O jogo mantém o Charlie olhando aquele aparelho igual ao GamePad e tudo que a gente estava vendo no Switch na tela inteira aparece no GamePad do Wii U. É uma diferencinha, assim, boba, mas só para mostrar como é que foi a adaptação de um console para o outro. Uma coisa que foi adicionada também na versão do Nintendo Switch são esses hints, que são dicas para poder facilitar as pessoas que não estão acostumadas com jogabilidade de Pikmin. Então você pode ativar essas hints, que ele vai te dizer mais ou menos para onde você tem que ir para o mapa, vai te colocar algumas setinhas ali, para você entender mais ou menos o que você tem que fazer naquele momento. Mas é possível desativá-las indo na opção do jogo e indo em Hint Display, colocando Off. Logo nessa tela aqui de início de gameplay a gente consegue observar uma coisa bem interessante, diferente entre a versão do Switch e o Wii U, que é a distância da câmera. Essa é a versão do Nintendo Switch e vou passar agora para a versão do Wii U para vocês observarem como a câmera do Wii U é mais aproximada do que a câmera da versão do Nintendo Switch. Eu acho que esse é um dos motivos da Nintendo não ter colocado esse jogo em 1080p também no Nintendo Switch. Ele roda 720p igual era no Nintendo Wii U, porque ela optou por mostrar mais elementos do cenário do que colocar uma resolução maior. Talvez com a adição do co-op também, ao mesmo tempo na tela, isso tenha exigido um pouco mais do hardware e eles não quiseram mexer tanto no port assim para poder elevar a resolução. Mas isso aqui é só um pitaco meu, tá? E aqui a mágica da adaptação dos controles do Nintendo Switch começa a acontecer, onde você pode utilizar um Joy-Con, o da direita, para poder utilizar como ponteiro igual no Nintendo Wii U, com o Wii Remote, tá? Por que isso é bom? Porque quando a gente jogava Pikmin, seja no Wii ou no Wii U, a gente não tinha dois analógicos ao mesmo tempo que temos um ponteiro. E agora nós temos, né, com o advento do Joy-Con. Então, essa jogalidade ficou perfeita, porque você tem o analógico da esquerda para movimentar o personagem, da direita para movimentar a câmera no eixo X, e tem um pointer para poder apontar onde você quiser. E logicamente, como não é um Wii Remote com sensor bar, você às vezes precisa resetar esse pointer, o centro dele, você pode utilizar o botão R, igual é no Super Mario Galaxy, da coletânea do Super Mario 3D All Stars. Mas caso você não goste de jogar com pointer, existem outras opções, como por exemplo, utilizar a mira de movimento igual o controle de Splatoon, a mira mexendo o Pro Control, ou o Joy-Con acopado no Grip. Ou você pode desabilitar o Gyro, e a sua mirazinha onde você vai apontar, ela obedece os comandos do seu analógico esquerdo. Além de andar, você também mexe na mira onde você vai tacar os Pikmin ou chamar ele. Eu particularmente acho essa a pior forma, mas existe essa jogabilidade, já tinha no Wii U, eles trouxeram para o Nintendo Switch, caso vocês queiram jogar com o controle tradicional, ou até mesmo no mal no portátil, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele. Falando um pouco de gráfico, como eu falei, a mudança é mínima, porque manteve-se a resolução, nada foi alterado quanto a isso, apenas a distância da câmera mesmo. Mas tem uma pequena diferença na versão do Nintendo Switch comparada com a do Wii U, que é como se fosse um filtro amarelado. A versão do Nintendo Switch tem as cores mais saturadas, mas não tem esse filtro amarelado, já a versão do Nintendo Wii U tem essa pegada um pouco mais quente, mesmo com menos saturação, como vemos na imagem. Além disso, tem uma diferença também no piso dessa cena específica, você pode perceber que tem muito mais rochas do que na versão do Switch, como vocês estão vendo agora. Eu não sei o motivo da mudança de cor, acredito que seja adaptação de um hardware para o outro, onde você tinha uma placa de vídeo AMD Radeon e aí você passou agora para uma NVIDIA, Tegra X1. E quanto ao fundo, as pedras no fundo do lago, eu não faço ideia porque a Nintendo tirou isso. Essa foi a única parte que eu consegui notar, mas pode ser que tenha algumas outras pequenas diferenças de textura no decorrer do jogo. Por motivo da mudança, eu não faço ideia. Uma outra coisa que eu gostaria de evidenciar é que, por essa escolha de colocar uma câmera mais longe e não aumentar a resolução, a gente consegue ver mais serrilhados nos detalhes do cenário, por exemplo. Podemos observar essa planta aqui, que ela tem um pouco mais de serrilhado do que na versão do Wii U, que está com a câmera mais aproximada. Vamos dar um zoom aqui na imagem para poder perceber um pouco melhor a versão do Nintendo Wii U, a folhinha, comparado com a versão do Nintendo Switch. Uma nova adição nos comandos e que ajuda demais no controle desse jogo é o Lock On, é você fechar a mira apertando o ZR em algum objeto. Isso facilita demais o gameplay, você pode especificamente jogar o Pikmin onde você quer, sem errar devido à acessibilidade do ponteiro. Essa mira travada não tinha como funcionalidade Nintendo Wii U e foi adicionada no Nintendo Switch. Uma outra funcionalidade que foi adaptada do Nintendo Wii U para o Nintendo Switch é toda a parte de tutorial, de help. O que apareceu no GamePad agora aparece na tela para você ler e aprender. Assim como o mapa e outros recursos que eram utilizados por Yatok no GamePad, agora também é na tela com os comandos do seu controle. O mapa é um exemplo como vocês estão vendo agora, você pode controlar todo ele pelo analógico, por alguns botões. E existem alguns aplicativos que são utilizados por um recurso do jogo que vai sendo instalado também no seu GamePad do Pikmin que é tudo agora utilizado via controle e não mais via toque de tela como era anteriormente no Wii U. Outra adição na versão do Nintendo Switch são os badges, como se fossem conquistas que você vai adquirindo conforme você vai jogando e isso vai aparecendo assim, tipo um pop-up na tela. Como se fosse um sistema realmente de troféu ou de conquista interna do próprio jogo, isso não tinha na versão do Wii U. Vamos falar então um pouco mais específico sobre o grande diferencial do jogo que é o modo co-op, que você pode ativar e desativar o momento que você quiser. É só entrar nas configurações, apertar em Play Co-op, sincronizar os controles que você quer. Nesse caso eu estou com dois Joy-Cons aqui porque eu estou usando o modo Gyro de Pointer e eu vou adicionar um Pro Controller para poder jogar junto. A partir do momento que o segundo controle é colocado, a tela fica dividida e essa é a forma de jogar co-op. Ganhar até um badge ali, uma conquista por causa disso, tá? Tela dividida. Cada time de Pikmin responde apenas ao seu próprio líder, né? Então, nesse caso o Player One aqui está com todos os Pikmin ali, o Player Two está com nenhum. Então eu não consigo apitar e pegar os Pikmin do Player One, a não ser que ele jogue os Pikmin dele e aí eu consiga pegar, porque não está mais no time dele porque ele jogou. Uma coisa importante, os dois jogadores compartilham configurações. Então o Gyro vai ser a configuração igual para todos. Então, como eu estava com um Joy-Con Pointer e eu botei um Pro Controller, eu não conseguia jogar com o Pro Controller porque o Pointer não é uma configuração válida para o Pro Controller. Então tem que ficar ligado nisso. Se for jogar dois jogadores, escolha o mesmo método de controle. Ou dois Joy-Con utilizando o Pointer, um para cada jogador, um par de Joy-Con para cada jogador. Ou um Pro Controller jogar com os dois Joy-Con no formato de um Pro Controller para poder ficar as configurações iguaizinhas e direitinhas compartilhadas corretamente. Além das configurações compartilhadas, a chamada do mapa e a utilização dos aplicativos do GamePad, do Pikmin, também é compartilhada. Então tem que jogar realmente em cooperativo quando estiver jogando junto. Seja no formato de Gyro ou no formato de controle, assim como a ativação dos recursos do GamePad do Pikmin e também do mapa. Falando de modo portátil, começando pelos gráficos, é uma coisa linda. Pikmin 3 é um jogo muito bonito. Quando você joga numa tela menor e rodando na resolução nativa de 720, fica muito bonito. Então a beleza sem ir no modo portátil é realmente um grande diferencial. Uma coisa que deve ser adaptada caso você vá jogar no modo portátil igual da forma que eu estou mostrando no vídeo é adaptar a forma do Gyro, porque se você deixar o modo Pointer, não vai funcionar. Então você tem duas opções. Ou você desativa o Gyro, fica jogando só com os analógicos, ou muda o Gyro para a opção igual controle de movimento do Splatoon. O que eu não acho muito legal para poder jogar no modo portátil, você vai ter que ficar girando o Switch o tempo inteiro. Então eu aconselho mais você realmente, de fato, desabilitar o Gyro caso vá jogar dessa forma. Diferente do Wii U, ele não tem touchscreen. No Wii U a gente conseguiria jogar no modo tablet, ele clicando na tela para utilizar a mira. No Switch não tem essa opção. Eu acredito que seja porque no próprio modo portátil, na verdade no Tabletop Mode, que você pega a tela do Switch e coloca em cima da mesa para poder passar o controle para alguém, ele funciona. Você pode jogar co-op no modo portátil. Então, a utilização do touchscreen só funcionaria para quando você estivesse jogando single player. Não sei. Talvez no futuro a Nintendo atualize e coloque essa funcionalidade para caso você queira jogar single player no modo portátil. E tem essa facilidade de toque na tela, já que isso não é uma coisa difícil de fazer, ela já implementou no Super Mario Galaxy da coletânea do 3D All Stars. Enfim, o modo portátil está redondinho, lindo, super recomendo também jogar nesse modo. Então é isso galera, esse foi o vídeo mostrando para vocês as diferenças referentes ao Pikmin 3 Deluxe edição demo que a Nintendo disponibilizou para a galera testar, comparada com a versão do Nintendo Wii U que foi lançada em 2013. Então aqui vocês já sabem mais ou menos quais são as diferenças, tanto gráficas quanto de gameplay, o que foi adicionado na versão do Nintendo Switch e obviamente assim que o jogo sair completo para o console eu vou trazer gameplay. Se tiver mais modificações que na versão completa for mostrada, que nessa versão não mostrou, eu trago um novo vídeo para vocês. Tranquilo galera? Então é isso aí, dá aquele like, compartilha com todo mundo para a galera saber também as diferenças entre as versões. Se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, arroba canal Digplay, quiser comprar mídias físicas, loja Big Boy Games, vou deixar o link na descrição com várias ofertas. Cartão micro SD para expandir o armazenamento do seu Nintendo Switch, é na Amazon, preço super em conta de 128GB, clica lá para comprar, se quiser comprar qualquer outro produto na Amazon, usa o link também que ajuda pra caramba, beleza? Loja Cogumelo Shop, melhor lugar para você comprar seus controlinhos, 8-bit do e também Nintendo Switch Lite, no preço super bacana, utiliza o cupom Digplay para ganhar um desconto. E se você ainda não comprou seu Nintendo Switch nacional, nem seu Pro Control e seu Joy-Con, o melhor preço do mercado, até mesmo do mercado cinza, é o Nintendo Switch tradicional. Os links vão estar na descrição ou no comentário fixado para você comprar para o meu link e ajudar também o canal. Tranquilo galera? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!